DORIME INTERIMO HAJAPARE DORIME Compartilhando esses dois ratos vestidos de papa Agora, uma maneira que a gente não tava esperando Que ia chegar tão cedo Era no mundo dos games, não é mesmo? Porque galera, quem fala que vocês é o Lenda Central E agora eu acho que vamos só sair pra vocês Essa notícia fantástica, surpreendente Que, cara, já foi feito Um game do meme Do Amenô do anime, cara Acabaram de fazer um jogo de plataforma E o pior, o jogo é bom, velho O jogo é realmente bom Não, e se você acha que os brasileiros Não são os percursores da zoeira Vocês estão enganados, cara Porque quem fez esse jogo foi BR, velho É jogo brasileiro, os caras fizeram incrível Inclusive é um jogo muito bom Vai concorrer a game do ano Que vai ser o resgate do Amenô A gente tem que resgatar o ratinho Mano, a internet tá fazendo muita coisa com esse meme Inclusive ele é um meme antigo Mas tá em alta agora E ele é totalmente engraçado Eu curto muito E a gente vai passar tudo pra vocês Exato, você vai entender a história por trás desse meme A verdadeira história por trás desse meme A gente vai mostrar pra vocês esse game Vamos passar as informações Mas antes de mais nada Eu só convido você que tá assistindo esse vídeo A se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia Outra às sete da noite Então clica no sininho Pra não perder nada E galera, como eu falei Recentemente aqui nas redes sociais Tá todo mundo falando sobre Essa desgraça desse meme do Dorimey A Menor Que nada mais é Do que esses dois ratos Com roupa de papa Escrito Dorimey e a Menor Ah, são bonitinho São bonitinho E o que Por que esses ratos estão com essa roupa? Se você não tá entendendo Se você não conhece esse meme É basicamente por causa Da música Lançada pela banda Em 1990 Uma música clássica É uma música muito conhecida É uma música Aquelas músicas memes É tipo o Daru de Sandstorm Tá ligado? Virou meme, tá ligado? Todo mundo já deve ter ouvido Em algum momento da vida Todo mundo consegue compreender o porquê Canta um pouquinho lá Não, vamos fazer um dueto, cara Vamos fazer um dueto mais do Brasil É melhor não É melhor não Que vai ser horrível aqui E aí o que acontece A galera começou a compartilhar fotos E vídeos Que envolvem os ratinhos Né? Ao longo da música Então a galera ficou compartilhando O Dorimey e o Amenor Conforme eles aparecem na letra Cara, é bem auto-explicativo mesmo Não tem muito o que fazer É mais a criatividade do povo Que tá utilizando isso pra tudo Agora O que a gente não esperava Que a criatividade ia chegar tão rapidamente Seria na questão de games Recentemente foi liberado o game Tales of Dorimey Amenor Rescue Que se traduziria para Contos de Dorimey O resgate de Amenor Esse que seria um jogo Desenvolvido por brasileiros E ele que seria um jogo de plataforma Bem semelhante a Castlevania Metroid Que seria um game de plataforma Com combate E cara Eu devo dizer assim Que o jogo tá muito bonitinho E tá muito gostosinho Que isso consegue ver pelas imagens É melhor que entra, gente Eu confirmo Eu confirmo A gente já zerou o game Inclusive A gente podia até fazer um veredito Né? O jogo é tão incrível Mas assim Vamos mostrar pra vocês Vocês vão adorar também Exato E olha Vale lembrar que Como você falou Antes mesmo desse jogo existir Esse meme aqui Pra começar Ele não é brasileiro Tá? Antes que você pense Esse meme tá muito em alta no Brasil Mas esse é um meme velho, cara Esse é um meme velho Tipo A gente fez aqui a nossa pesquisa A gente fez o dever de casa A gente procurou as origens De Amenor Dorimey E aí o que acontece A gente vê aqui na história do meme Que esse é um meme Que data Desde 2014 Lá na Twitch Quando a galera Tava começando A jogar Hearthstone A galera começava a espamar O emote com Amenor Pra te ver, né? Tem muito meme Que começa na Twitch Com emote, né? Exato É que nem aqui na central Que a gente tem Os nossos diversos memes Também tem diversos memes Na Twitch, né? E às vezes esses memes Exploram que nem tá rolando agora Então o que aconteceu Era que a gente tinha Esse spam de Amenor No chat da Twitch E quando ele espamava Era pra tocar a música Do meme, né? A Amenor era E aí a galera Ficou spamando E começou a achar engraçado Tanto é que Abriram um subreddit Do Amenor Começaram a postar Diversas imagens Virou um meme Com o Dojo Se tu for ver O trailer oficial Da música É um bagulho Todo dark Todo sério Dá até medo de ver Tá ligado? É um bagulho Extremamente louco Assim, gótico E aí a galera Depois que começou A fazer lá Um monte de música A galera começou A fazer música A gente tem, por exemplo Eletrônica De Amenor E aí a gente Tem também funk já, cara Pra quem gosta Tem um funkzão E é brega funk ainda Tá ligado? Brega funk É a melhor coisa É o brega funk do Amenor Tem coisa melhor? Não tem coisa Não tem coisa melhor, velho Eu acho que Eu vou dormir escutando isso Eu só sei que o Amenor Eu só sei que o Amenor começou A virar uma música meme Na gringa E a galera começou A lançar um monte de remix Tudo mais E isso foi lá em 2014 2015 E foi nessa época mesmo Que a foto do Ratinho Começou a espalhar na internet E aí beleza Tinha esse meme Só que assim como Qualquer outro meme Ficou esquecido, né? Depois de um tempo A galera largou E esqueceu o meme E agora Recentemente Em 2019 No final de 2019 O meme começou a ressurgir Nas redes sociais Latino, né? Tanto a galera do Espanhol Quanto a galera BR Começou a compartilhar esse meme E a galera começou a compartilhar Meme de diversos personagens Rezando ao som de Dorime Aqui no Brasil O que mais ficou popular É o meme do Ratinho E é por isso que a gente vê Essa explosão aqui no No Trends Olha só A explosão Do termo Dorime Amenô Amenô Dorime Olha só A galera tá pesquisando loucamente E isso é só recentemente Então assim É aquela coisa Os memes São que nem uma bolsa de valores Tem momentos que estão em alta Em baixa E tem lugares que chegam depois, né? Tem isso também Exato O Brasil mesmo é um pouco atrasado A gente é meio Cuba Quando o assunto é meme Meio Cuba é ótimo Esse meme aqui é de 2015 Só agora tá em alta Mas beleza Beleza Mas é bom igual, cara É bom igual Vamos focar no que é o foco aqui de verdade Vamos focar no game A gente tem aqui o Tales of Dorime Amenos Rescue E de novo Você pode jogar esse game Clicando o link na descrição aqui do vídeo Ele é um game gratuito Ele tá rodando por player, né? Tá rodando por... No Chrome mesmo Não precisa baixar nada Inclusive vai lá no Twitter Quem tem Twitter Já segue o Twitter dos caras E segue a gente também lá no Twitter, né? Aproveita 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 e segue aí Dá um apoio pros caras E... Cara Esses dois brasileiros Criaram esse game E surpreendentemente Apesar de ser um jogo de meme E jogos de meme a gente sabe Que costumam ser uma porcaria Esse jogo na verdade é muito gostosinho Olha só Vamos fazer uma coisa inusitada aqui Vamos fazer uma gameplay aqui Vamos fazer uma gameplay comentada Joãozinho gameplays, cara Gameplay comentada Olha só Vamos aqui, ó A gente abre aqui o Tales of Dorimei, ó Pressionei qualquer tecla Deixa eu apertar aqui E, ó Mano, ele é exatamente um Castlevania Olha só A gente tem aqui Z pra atacar Tem pular E tem ali a barra de vida e a barra de poder Cara, e é claro, né? A gente tem o nosso personagem que é o Dorimei Ele que é o rato papa E a música não podia ser diferente É a música do Arrow Só que versão instrumental, piano Por sinal, muito bonitinha Muito calma a música A gente até tava debatendo que Essa versão da música Tá melhor do que a original, cara Exato A versão tá melhor que a original de fato Que tá muito calma Tá muito bonitinha, né? Tá muito boa mesmo Então, Olay O que você acha da gente fazer um speedrun agora pra galera? Mostrar do começo ao fim do jogo? Olha só Exatamente Porque o que acontece? Apesar de tudo O jogo é muito simples, muito pequeno Olha só A gente vai avançando aqui Tem alguns inimigos Cuidado pra não morrer, velho Você usa aqui o seu poder Eu não sei qual que é esse poder aqui Você faz alguma ideia O que que é esse poder aqui? Ah, é o jato de alguma coisa, né? É o jato do quê? Não sei Do ratinho, né? Ó, tem vida Dá pra pegar vida Né, ó Hellful Então dá pra pegar Vida infinita? Então Você vai pegando E ó, também tem portas Tem puzzles É um jogo completão, velho Olha, pra um jogo Que foi feito recentemente Por duas pessoas Tá até que bem feito, né? Normalmente a gente não esperava tanto Inclusive, cara A minha namorada Tava ouvindo eu gravar aqui E falou que o tiro dele É o latirê Latirê? Ele tá atirando o latirê É o latirê Então, você vai progredindo Aqui pelas fases Tem que Bastante essa questão de De backtracking também E ó Ó, esse aí é mais OP, hein? Esse aí é mais OP Esse aí é o inimigo mais difícil É engraçado Se você tocar no inimigo Você leva dano Mas ó, você não morre na hora Ó Ele é bem perdoável Tem muita vida Ó, dá pra É, fica bem fácil É aquela coisa Se você morrer aqui Pelo amor de Deus, né? É bem difícil morrer Pode ainda descer E pegar outra cura lá Nossa Sim, qualquer coisa Dá pra pegar mais E aí dá pra atirar no ar Anthem É ó O combate aéreo do Anthem Não, é melhor que Anthem Esse jogo Com certeza Então, ó Dá pra Como você falou Dá pra descer Ih, essa parte é Essa parte é tenso Ai, meu Deus Espinhos Olha só Olha só Metroidvania E de novo É um jogo bem perdoável Porque você cai Você vai perdendo vida Mas você não morre na hora Isso, fica brincando É até tu morrer Eu vou falecer já já Pera aí Faleci Combate aéreo do Anthem Meu Deus Não, eu vou morrer Meu Deus Vai morrer ao vivo Eu acabei de falar Vai morrer ao vivo Eu acabei de falar Que quem morrer aqui é muito ruim Eu vou morrer, né? Olha só como vai Olha, eu acho que nessa parte Eu deveria ter gravado, né? Ai Ó, agora eu peguei o quê? O Double Jump Ah, agora sim, hein? Ai, meu Deus Morri Nice Nice Olha só, o jogo é tão perdoável Que você morre Você volta pro começo Nossa, que perdoável, né? Como todo Metroid Ah, mas por exemplo Você tem alguns outros jogos Como Eu não lembro o nome Recentemente tinha um É, não são todos Que você volta do zero, né? Teve um game, inclusive Que a Higiene roubou A análise Lembra? No ano passado É, Higiene Dead Cells Dead Cells Dead Cells, exato A Higiene roubou a análise Dead Cells Dead Cells não era nem um ponto perdoável, cara Não, no Dead Cells Tu morria e voltava do zero mesmo, velho Então, você se fodia gostoso Mas você voltava com o dano e as coisas que você tinha pegou antes Ou voltava zerado mesmo, tipo, do zero? Não, acho que você mantinha suas habilidades Mas, é... Voltava pro começo do jogo Você tinha que começar do começo, né? Pô, acho que o pior Começar do começo É você começar tudo de novo É Começar do começo Já ia dizer a Sandy Junior O que é mortal Só acaba no final Tá, e agora? Como é que faz aí? Agora a gente, ó Progride agora com Essa incrível progressão Que tá de novo Melhor que entra me falar Olha, cuidado Acho que agora vai chegar no boss, hein? Não tem nem boss, não tem, eu acho Não tem boss, ó Tá simplesinho, entendeu? Nossa, que incrível Ah, eu gostei, mano Teve aquele jogo lá também de memes Que eles juntaram vários memes BRs Tava até à venda, eu acho Bom Acho que era Memilândia, não Zuelândia Uma coisa assim Nem vi isso Eu quero ver se ele vai resgatar o... O Amenô O Amenô mesmo, velho Olha só Olha, olha só que habilidade, velho Não É quase um jogador de Sekiro, velho Eu sou Eu vou seguir meu sonho de ser speedrunner Não, é impressionante que agora O Lion já gravou isso aqui Já passou essa fase aqui Às 30 vezes A gente já jogou umas 40 vezes E agora ele não consegue passar Porque ele tá nervoso Ele tá gravando Vai lá, agora tu consegue Agora passei Aí sim Cheguei no local aqui, secreto Local secreto É, o começo do jogo, ó Tem mais poções, olha Eles fizeram poção de vida e de... De mana Exato Porque em algum momento Você poderia acabar com a sua mana Ah, cara É um jogo muito bonitinho, velho É um jogo muito bonitinho Beleza Não é, né Aquelas coisas gigantescas Mas considerando Foram duas pessoas Que fizeram por mim Recentemente É um jogo de clique jogos, né, mano Sabe aquele joguinho de navegador? Inclusive saudades clique jogos, né Uma pena Jogava sinuca no clique jogos Sinuca Ó, o fim Siga em Tales of Dorimeh E acabou o jogo Acabou só Nem finalizaram aqui o teto, ó Corrente tá Pô, mas Então a gente não A gente não resgata o... O... O ameno É clickbait É o jogo clickbait Você não resgata Na verdade tem dois finais Esse é o final ruim Você não encontra Ele morreu já É isso Olha, eu só sei que Pelo que eles fizeram aqui no comecinho Já tá bom, cara Eu acho que é um jogo que promete Alguma coisinha índia, né Aqueles joguinhos índios de... De... De plataforma Vai que vira alguma coisa Só pelo meme Mas é bonitinho Muito bonitinho da parte deles Fazerem isso daqui E já liberaram pra galera Vamos ver se tem alguma coisa Já tá melhor que o jogo da Era 51 Lembra do jogo da Invasão Era 51? Aquela coisa dolorosa? É, a galera gosta de lucrar em cima Pelo menos eles fizeram na zoeira, né É... Se bem que eu não duvido De depois esse jogo ficar pago Mas enfim Ah, não, acho que não Eu acho que fica, não duvido Só se eles refazerem o jogo Fizerem mais detalhes Porque vai vender um jogo desse tamanho? De 3 minutos? Não Depois que eles completarem o jogo É, tem que fazer um jogo inteiro E tal Mas olha Pelo menos aqui a gente tem um projeto legal Muito bonitinho Que bem feita a arte A música Tudo certinho Eu nunca pensei que eu ia querer um jogo Do Amenô Dorime Mas agora eu quero mesmo Que eles lançassem o jogo mesmo Porque eu gostei Olha, de qualquer maneira galera Agora que vocês estão sentindo O que está acontecendo Quando o assunto É Dorimea Menô Eu pergunto pra vocês O que vocês acham Desse jogo aqui Desse meme O que vocês acham Do meme em si O que vocês acham Que vai acontecer Com esse projeto daqui pra frente Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Sobre os últimos memes Do Brasil Beleza? Não esquece também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder nada Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Vai